Então, vamos falar um pouquinho de razões que ele aumenta no triângulo retângulo. Então, já está desenhado aqui no quadro, esse é um triângulo retângulo, tá? E por que o triângulo é retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, essa marcação representa que é 90 graus esse ângulo. E aí, o triângulo retângulo, a gente tem o ângulo de 90 graus aqui, e esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos agudos. E o que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor do que 90 graus e é maior do que zero. Então, a gente vai trabalhar com ângulos, esses ângulos aqui vão ser ângulos notáveis, geralmente vão ser ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. Pode vir outros valores, mas se vir esses outros valores, a questão vai anunciar, né, o valor desse ângulo, tá? Mas os ângulos mais conhecidos, mais notáveis são esses, 30, 45 e 60, que a gente vai trabalhar. Pode vir outro também, tá? E aí, a gente vai denominar esses lados, cada um com nome, ó. O maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa, e aí a gente vai simplificar como H. E o lado oposto a esse ângulo, alfa, a gente vai chamar de cateto oposto, CO, simplificação CO. E o cateto adjacente ao alfa, a gente vai simplificar como CA, tá? E aí, a gente vai trabalhar as razões seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu quero falar sobre o seno de alfa, alfa é esse ângulo, tá? Alfa está nesse ângulo. Então, seno de alfa, esse é o cateto oposto, quem é o cateto oposto? É esse cateto aqui, ó, está na frente do ângulo, ó, cateto oposto, dividido, ó, dividido pela hipotenusa, a hipotenusa é esse aqui, tá? Então, tá aqui, o seno de alfa é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo, ó, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, adjacente é o que está aqui do lado dele, esse aqui também está do lado, né? Mas ele não é cateto adjacente, ele é chamado hipotenusa. Então, o adjacente é esse outro, que está do lado e não é hipotenusa, tá? Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente, tá? A tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto a esse ângulo, que é esse aqui, dividido pelo cateto adjacente, esse aqui também. Então, ó, tangente de alfa é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, certo? Só que aí, a gente pode estar com o ângulo aqui, o ângulo pode ser esse, ou então o ângulo pode estar aqui, ó, depende da questão. O probleminha lá vai trazer o ângulo aqui, ou aqui, e pedir para calcular o valor do lado, tá? E pode ser hipotenusa ou alguns dos catetos. E aí, eu fiz um resumo aqui embaixo, peguei esse triângulo de cima e transposso aqui para baixo, e aí eu coloquei, ó, como sendo a hipotenusa ou o A, essa medida aqui, o cateto oposto ao ângulo alfa, sendo esse valor aqui, que é B, e o cateto adjacente ao ângulo, sendo C. E isso em relação ao ângulo alfa? Se eu for falar em relação ao beta, o cateto oposto é o lado C, o cateto adjacente seria esse lado B, e a hipotenusa é esse aqui. Aí eu fiz um resumo aqui dessas formas, para falar em relação ao seno e cosseno dos dois ângulos, alfa e beta. Aí, por exemplo, se eu estiver falando em relação ao ângulo alfa, como é que eu posso calcular? Seno de alfa, em relação a esse triângulo, que é o seno de alfa, é o cateto oposto, que a gente chamou de B, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno de alfa vai ser o C, né, que é o cateto adjacente, ó, se eu estou falando de alfa, o cateto adjacente é o C, a medida C, dividido pela hipotenusa, que é A. E se eu quero a tangente de alfa, vai ser o cateto oposto, ó, tangente de alfa. O cateto oposto é o cateto oposto, a medida B, dividido pelo cateto adjacente, que é a medida C. E isso eu estou falando do ângulo alfa. Agora, se eu for falar do ângulo beta, o que a gente faz? Se eu coloquei em relação ao ângulo beta, quem seria o seno de beta? O seno de beta, já que eu estou falando desse ângulo, o seno é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É essa medida aqui, que a gente chamou de C, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre vai continuar aqui. É... E o cosseno de beta? O cosseno de beta, ó, se o ângulo está aqui, eu estou falando desse ângulo, o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, que é a medida B, dividido pela hipotenusa. Se eu quero falar em relação à tangente de beta, ó, a tangente de beta é o cateto oposto, que é a medida C, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor da medida B, certo? Então, em resumo, a gente vai trabalhar três formas nas razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. E como a gente aplica isso? A aplicação dessas razões trigonométricas são em vários probleminhas, né? Pedindo a altura de um prédio, por exemplo, pedindo o comprimento de uma escada, algo desse tipo. Só que as questões, elas podem vir o enunciado no texto e o desenho, ou então pode vir só o enunciado e não ter o desenho. E aí, a partir do enunciado, você vai interpretar, vai desenhar e vai utilizar a seno e cosseno. E como é que a gente sabe se é para utilizar seno, cosseno ou tangente na questão? Porque a questão não vai dizer se é para calcular seno, cosseno ou tangente. Ela vai dar uma situação e você vai observar e ver como aplicar. Então, geralmente, a questão traz medida de lado e traz medida de ângulo. Então, são, vamos dizer assim, palavras-chave dentro do enunciado para você identificar se aplica seno, cosseno ou tangente. Agora, na questão, a partir da questão, é que você vai identificar quais das três formas utilizar. Então, vamos ver uma questão aqui, uma aplicação, e a gente vai resolver como exercício de aplicação e aí, baseado nisso, a gente já aprende para resolver outros exercícios, outros probleminhas um pouquinho na frente. Ok? E aí,